E aí, seu louco? Você ainda não é inscrito, mano? Aproveita e se inscrever e ative aqui o sininho das notificações. Tem que ativar pra receber as notificações, rapaziada. E aí, boleiragem? Beleza, aqui é o Negrete. Seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo de personal python. Ai, meu Deus, cara. Vamos lá, agora vai, agora vai, cara. Vai. Para com essa porra, hein? E aí, boleiragem? Beleza, aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PS Mobile 2019, rapaziada. Mano, eu queria falar pra você que se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, mano, saiba que você é muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui acompanhando os meus conteúdos. E se você quiser fazer parte dessa família muito louca chamada Negrete Android, mano, tem um botãozinho aqui embaixo. É só você se inscrever e também ative o sininho das notificações pra quando lançar um vídeo aqui no meu canal, o YouTube lançar diretamente pra você, beleza, mano? Então, mano, não se esquece, se inscreve no nosso canal. Bom, rapaziada, então hoje eu quero passar uma dica aí pra vocês que estão jogando o Online Match Challenge, né, mano? É uma dica aí, assim, bem simples. Creio que bastante gente conhece, mas pra quem não conhece, vai conhecer agora. É uma dica aí, mano, é um método aí que eu venho jogando desde o PES 2018. E, mano, tá funcionando até hoje, mano. Tá funcionando até hoje e hoje tá ficando até mais fácil ainda do que no PES 2018. Porque, rapaziada, vocês estão ligados, mano, pra quem tá jogando agora o PES agora, mano, vocês estão ligados que tá vindo muito jogador bola preta naqueles jogadores da semana, né, mano? Jogadores destaques. E, mano, os jogadores praticamente estão vindo totalmente upados, mano, né? Messi 90, Cristiano Ronaldo, Lukaku. Mano, os caras estão vindo tudo monstão já, mano. Então, assim, pra você jogar no Online, mano, tá ficando muito difícil. Por mais que teu time seja um time muito forte, o time adversário também, mano, vai tá forte e apelão pra caramba, né, mano? Então, assim, a dica que eu vou passar pra vocês hoje, mano, é um time bem tranquilo, bem razoável. E vocês vão tá conseguindo ganhar aí bastante partida, mano. Tenho certeza que muito mais do que com teu time principal, né, mano? E também, a vantagem de você tá jogando assim, do jeito que eu vou explicar agora, é que você vai estar gastando aí poucos contratos, né, mano? Você pode ver que no teu time principal, os jogadores todos bola preta aí, a cada partida aí, se você fizer 15 partidas, estão ligados... A cada 15, não, 10 partidas, tem que tá renovando o contrato deles, mano. Então, assim, vocês estão ligados que o contrato de jogador bola preta é caro pra caramba, né, mano? Tem um jogador aí que é de 2 mil GPs pra cima. Então, não compensa, né, mano? Pra você que quer tá farmando aí algumas GPs aí no modo online também, é excelente. Eu voltei a fazer, formar as minhas GPs aí no modo online. Mano, até agora eu tô gostando, tô ganhando bastante partidas. Tô perdendo muito pouco, mano, muito pouco mesmo. De 10 partidas aí, tô perdendo no máximo umas duas aí. Até porque, né, cara, ninguém é imbatível no PES, né, mano? Ninguém é o monstrão do PES, né, mano? Mas, então, é isso aí, né, rapaziada? Vamos pro vídeo. Eu espero que vocês curtam e gostam. E eu tenho certeza que vai dar muito certo pra vocês, porque tá dando pra mim, né, mano? Então, é isso aí, né, rapaziada? Vamos pro tutorial. Espero que vocês curtam. E se você gostar, mano, deixa aquele likezão pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube, beleza, mano? Então é nóis. Então é isso aí, rapaziada. Estamos aqui no nosso lindo e querido PES. Queria falar pra vocês, mano, que minha internet hoje tá uma bosta. Tentei gravar duas vezes aqui, caiu as duas vezes, mano. É brincadeira o negócio desse por causa da minha internet, mano. E se contar que o meu cachorro também tá latindo e não para de latir, mano. Bom, vamos lá pra dica, rapaziada. A dica é o seguinte, mano. Vocês vão montar um time aí com uma força de, no máximo, 1.300. Vocês tão vendo que a força do meu time aí tá com 1.358? Mas foi o time aqui mais certinho que eu consegui achar pra chegar ao próximo ali de 1.300, né? Então, vocês tão vendo aqui, ó, que o meu ataque é muito apelativo, mano. Eu tenho aqui jogadores com muita velocidade no ataque. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho um berril aqui, ó. Ó, 94 de velocidade. Também temos outras atacantes aqui, bola prata, de velocidade também. Então, a dica é, rapaziada, um trio de ataque, muito apelão no pace, né? Na velocidade. E aqui no banco de reserva, mano, tem que não deixar o jogador bola ouro, bola prata. Eu deixei alguns aqui, mas acabei esquecendo, era pra me deixar só bola branca, entendeu? Talvez o apoio pro meu time até cair mais um pouco aqui, na hora de achar algum adversário. Então, rapaziada, a dica é, 3 apelão ali na frente, ali, ou 2, não sei, dependendo da sua formação. Isso depende da formação que você gosta. E também, um goleirinho ali, que você sabe que o bicho vai pegar bastante, né, mano? Então, eu coloquei esse goleirinho ali, bola ouro, né, mano? Ele é muito bom. E vamos tentar aqui achar o nosso primeiro adversário. Tomara que a internet agora não fale. E se falhar, não vou gravar mais. Ah, moleque, cê é louco. Mano, faz quase duas horas que eu tô tentando gravar aqui. A internet não vai, mano. Rapaziada, atualizando dados aqui depois de 3 horas, mano. Que jogo ridículo que é esse aqui. Pegamos um Flamenguista aí com 1.358 de força. Provavelmente o time dele também vai estar muito bom. Olha aí, mano, olha aí, ó. O time do cara também tá bom, hein, rapaziada? Não tá ruim, não. Mas, basicamente, a gente pega o time mais fraco que esse aqui no online, rapaziada. Então, vamos lá pra cima dele. Espero que a gente ganhe, né, mano? Bom, vamos lá, então. Vamos lá, espera que dê tudo certo agora, né, mano? O jogo tá travando um pouco aqui porque eu tô gravando a tela do meu celular. O celular já tá quente, ficar esperando 3 horas no adversário. Vamos lá. Então, tá aí, rapaziada, 1x0 pra gente aí, em cima do Flamenguista, como vocês estão vendo aí. Tá travando um pouco, não? Agora é a internet. Mas é por causa do meu aparelho que tá quente, mano. Faz horas já que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui e a internet não colabora. Dá bola. Vamos. Boa. 2x0 pra gente, rapaziada. Vamos lá. Nossa, o adversário acabou fazendo um gol contra aí. Foi... Sem querer aí, ó. Olha só, mano. Também a internet também não tá ajudando nem eu nem ele, mano. Vamos lá. Bom, rapaziada, o nosso adversário aqui acabou desistindo da partida depois do terceiro gol. É... Bom, eu não tive culpa, né, mano? Mas, vocês viram aí que deu certo, né, mano? Deixa eu cancelar aqui e... Aí, deixa eu renovar esse contrato aqui. Beleza, mano. Renovamos aqui já o nosso contrato com o nosso jogador. Então tá aí, rapaziada. Ganhamos aqui a partida. Vocês viram aí que deu muito certo. Bom, eu não vou fazer essa segunda partida aqui, rapaziada. Porque a minha internet hoje, mano, tá muito, cara. Mas muito ruim, velho. É... Então, me perdoem aí. Tentei trazer um vídeo legal aqui pra vocês aqui, tentando ajudar vocês. Mas vocês viram aí que funcionou, né, rapaziada? Então, falo pra vocês aqui, mano. Um time bem básico mesmo ali. Com três atacantes apelão de pace muito bom. E um goleirinho ali, mais ou menos, que faz alguns milagres, né, mano? Bom, rapaziada. Mas o vídeo é esse aí. Espero que você tenha gostado. Bom, rapaziada. Mas é isso aí. Vocês viram aí que a gente acabou ganhando o nosso adversário aí. Bem tranquilo. Infelizmente, hoje a nossa internet não colaborou. Mas acontece. E vocês sabem também, né, mano, que aqui no PES Mobile, mano, pra achar um adversário no online demora demais, mano, demais. E nesse tempo aí, mano, o nosso celular acaba aí esquentando. E a gravação acaba não ficando tão boa. Até porque fica meio travado tudo. Mas acontece, né, mano? Mas o objetivo aqui do nosso canal é trazer conteúdo todos os dias e não deixar vocês sem vídeo, né, mano? Vocês viram aí que eu me esforcei pra trazer vídeo pra vocês aí, mesmo com a internet ruim. Então eu acho que eu mereço aquele like, né, rapaziada? Mano, eu queria falar pra você. Se você gostou dessa dica aí, que como eu falei, é muito simples, mas ajuda bastante. É bem funcional. Mano, se você gostou, deixa aquele like pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube. Beleza, rapaziada? Mano, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no nosso canal aí, né, mano? Não custa nada. É de graça, mano. Se inscreve aí. E também ative o sininho das notificações pra eu não lançar um vídeo aqui no meu canal. YouTube já notificar você aí que tem vídeo novo. Beleza? Então, rapaziada, mano, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, né, mano? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Mano, aquele forte abraço. Fique com Deus e é nóis!